Ruth Cardoso criou o Comunidade Solidária, um programa inovador, envolvendo diversos setores da sociedade e vários ministérios para atuação conjunta no enfrentamento da pobreza, das desigualdades e da exclusão social. Eu agradeço essa confiança que foi em mim depositada por amplos setores da sociedade neste momento e que abre para mim uma oportunidade para conjugar a experiência que trago da vida acadêmica e da participação nos movimentos sociais. Eu vejo essa situação como privilegiada, porque permite pôr em prática ideias que muitos grupos acalentaram e discutiram por longo tempo.